Aí, esse aqui é o robô, esse aqui é o robô do BEGA da 17 E quem tá no toque é ele, mano, é o DJ Kira, tá? Aí, automaticamente ela vai se abunda Tocou no Megatron, é a voz da favela Tocou no Megatron, é a voz da favela Vai tá piano, colocando, socando na tcheca Vai tá piano, é o bailão tá rolando O bailão tá rolando, aqui dentro da favela O Megatron do cano, putaria pra elas Vai tá piano, colocando, socando na tcheca Vai balançar na xereca, colocando ela na narreta Vai balançar na xereca, colocando ela na narreta Vai tá piano, colocando, socando na tcheca Vai tá piano, colocando, socando na tcheca Com a esquerda eu dou... Pera aí, ó, tipo na pegadinha do robô, mano, ó Fica vendo, é aqui, vai controlando aí, ó Com a esquerda eu dou tapa no vento Com a direita eu dou tapa na bunda Com a esquerda eu dou tapa no vento Com a direita eu dou tapa na bunda Dou tapa na filha da puta Ó, o brinque é esse Nós manda pra filha da puta O brinque é esse Jake não manda pra maluca O brinque é esse Nós manda pra filha da puta O brinque é esse Jake não manda pra maluca Aí, esse aqui é o robô Esse aqui é o robô do Bega da 17 E quem tá no toque é ele, mano É o DJ Kira, tá? Aí, automaticamente ela deixa a bunda, ó Aê, funk do momento Tenho nem te dizer o quanto tá pesado, porra Tu quebrou o balanço? Aí não dá Aí não tem jeito Togou no Megatron É a voz da favela Tocou no Megatron É a voz da favela Parta piano, colocando, socando na tcheca Parta piano É o bailão tá rolando O bailão tá rolando Aqui dentro da favela O Megatron tocando Putia pra elas Parta piano, colocando, socando na tcheca Parta piano, colocando, socando na tcheca Parta bailança na xereca, colocando ela na garreta Vai balançando na sereca, colocando ela na narreta Quarta piano, colocando socador na tchaca Quarta piano, colocando socador na tchaca Com a esquerda dou pfff Pera aí, ó Tipo na pegadinha do robô, mano Fica vendo, é que vai controlando aí, ó Com a esquerda dou tapa no vento Com a direita dou tapa na bunda Com a esquerda dou tapa no vento Com a direita dou tapa na bunda Com a esquerda dou tapa no vento Com a direita dou tapa na bunda Com a esquerda eu dou tapa no vento, com a direita eu dou tapa na bunda Com a esquerda eu dou tapa no vento, com a direita eu dou tapa na bunda Dou tapa na bunda, dou tapa na filha da puta O brinque é esse, nós manda pra filha da puta O brinque é esse, Jake não manda pra maluca O brinque é esse, nós manda pra filha da puta O brinque é esse, Jake não manda pra maluca Aí, esse aqui é o robô, esse aqui é o robô do Bega, da 17 E quem tá no toque é ele, mano, é o DJ Kira, tá? Aí, automaticamente ela desce a bunda